O Havaí aqui no Troca de Passes. Sozinho. Gustagol. Desencantou o Gustagol. Ele tem que abaixar, fez peixinho na pequena área. Aí já no segundo tempo. Isso, depois de um longo e tenebroso inverno, Gustagol balança as redes. Junior Urso, infiltrando. Junior Urso fez o segundo. E o Bozzelli vai fechar. E o Fagner dando assistência. Que isso! O Bozzelli é um jogador que, assim, ele teve uma certa dificuldade quando ele chegou no Corinthians pela adaptação ao futebol brasileiro. Eu gostei de ter convertido mais goles. E, na verdade, que dá gosto ver jogar a Corinthians dessa maneira. E eu acho que a gente também se foi muito contenta. E pra você voltar fazendo um gol, legal? Também é importante. Havia tenido uma molestia que me deixou fora do partido com o Botafogo. E, bueno, agora tive a confiança de entrar poucos minutos, pero realmente contento por volver a convertir. Falou artilheiro do Corinthians. Valeu!